Jornal e Giovanna Felice Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogil do Gisevedo Imobiliária Praise Companhia dos Bichos Vivacity Arquitetura Olá, o Bloco Empreendedorismo desta edição recebe a sócia fundadora do escritório Vivacity Arquitetura Carla Giacomini, que nos apresenta um novo conceito em projetos arquitetônicos No Bloco Direito, a presença do Major Frank Hernani Schweinex Comandante do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santa Maria Considerado um dos melhores colégios públicos do estado do Rio Grande do Sul A convidada do Bloco Saúde e Bem-Estar é a empresária Daiane Polman Velasquez Diretora da Ótica Norberto A pauta versará sobre como as lentes solares podem beneficiar a saúde visual E no Bloco Cultura, a participação de Juliana Pires e Matheus Lopes Músicos que mantêm a arte do canto coral em Santa Maria Com repercussão em nível estadual Bloco Empreendedorismo, um convite Poço de Molas Favarim Ótica Noal e Patronato Shopping Olá, o Jornal 2022 está no ar Um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade O empreendedorismo em projetos arquitetônicos ganha um novo olhar Com o posicionamento do escritório Vivacity Arquitetura Recepciona em nossos estúdios a empresária Carla Giacomini Arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal de Santa Maria Diretora de Planejamento e Diretora de Obras e Compatibilizações de Projetos Sócia fundadora do escritório Vivacity Arquitetura Estou muito honrada com sua presença em nossos estúdios Seja muito bem-vinda, Carla Giacomini Obrigada, Giovana É um prazer estar aqui no teu programa Muito obrigada pelo convite Que bom E eu agradeço a confiança em poder divulgar a marca Vivacity Através do Jornal e mostrar para os nossos telespectadores O exitoso trabalho que a empresa vem realizando Vamos iniciar então pela origem do nome Vivacity Arquitetura Vivacity Arquitetura quer dizer vivacidade, renovação, transformação E então o que os nossos clientes buscam quando nos procuram? Justamente isso, a renovação, a transformação, a satisfação e modificar os seus espaços Com muito estilo e personalidade Excelente E a empresa ela conta com mais uma sócia Que é a arquiteta Briane Tages E em momento oportuno ela também será muito bem recepcionada aqui em nossos estúdios Será um prazer recebê-la Como se estabeleceu essa relação profissional entre as duas arquitetas? Nossa relação já vem muito antiga Desde a época da graduação Nós somos colegas de universidade E desde então a gente percebeu quanta afinidade a gente tinha em projetarmos juntas Sim Atravessamos muitas madrugadas juntas, né? Dividindo projetos E daí surgiu essa parceria desde então Pós-formada ela seguiu em escritório próprio Em outra cidade Eu também segui a minha carreira aqui em Santa Maria, né? Tocando os meus projetos E no início do ano passado Nós nos encontramos Se eu tomava um café Como a gente sempre mantinha contato Aí surgiu a ideia de montarmos um escritório E de trazer essa afinidade que temos Em propor, né? Sim Algo diferente com personalidade Com identidade Foi um café bem sucedido Muito bem sucedido E aí estamos hoje, né? Com o nosso escritório consolidado Excelente E a empresa ela é relativamente nova Mas já conta aí com a experiência de duas grandes profissionais Isso é ótimo Sim, já estamos há bastante tempo na área, né? Então a arquitetura, né? Ela demanda justamente disso, né? De boas parcerias em todos os segmentos Com certeza E o escritório chegou com o objetivo de oferecer um diferencial ao seu público consumidor Qual é esse diferencial? Principalmente o que a gente busca são as inovações As inovações tecnológicas As inovações de imobiliário As inovações de revestimentos Porque isso está sempre... evolui muito rápido Constantemente Constantemente Então existem muitas... Agora há pouco teve a Casa Cor Então ali vários lançamentos, né? E então a gente busca justamente isso É estar conectada com o que tem de mais novo no mercado Para poder oferecer para os nossos clientes projetos Com muita identidade E na arquitetura a gente trabalha com um campo multidisciplinar A gente trabalha com vários profissionais de vários segmentos Aí dentro de um projeto demanda muito tempo de pesquisa De envolvimento, de planejamento E para isso o nosso escritório A gente tem etapas de projetos bem definidas Desde a assinatura do contrato até a entrega final do projeto Isso é um convívio com o nosso cliente Que claro que depende muito da complexidade de cada projeto Do tamanho e da dimensão Do tamanho e da dimensão do projeto Se é um arquitetônico demanda mais tempo Se é de interiores não é igual o tempo Mas também demanda um determinado tempo Então isso gira de dois, quatro, seis meses Trabalhando em cima dessas soluções Para que elas sejam as mais assertivas possíveis Para que o nosso cliente não tenha problema de retrabalho Ou de atraso na obra Porque isso acaba o dinheiro do cliente indo para o ralo E a gente não quer isso Então um outro diferencial É que a gente trabalha sempre em cima do orçamento do cliente Então o nosso projeto vai ter soluções E propostas dentro desse orçamento Estimado pelo nosso cliente Então a gente tem que ter sempre essa transparência Trabalhar dentro de uma realidade Da realidade financeira do cliente E o nosso propósito é sempre sermos o mais transparente possível Para que o cliente confie em nosso trabalho E nós da mesma forma confiar nas decisões tomadas Porque esse tempo juntos Isso demanda de empatia Demanda muita afinidade realmente Porque é a concretização de um sonho Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas O cliente ele deposita todas as expectativas dele naquele projeto Principalmente o arquitetônico Que demanda um investimento maior Isso são etapas mais elaboradas Mais demoradas Então tu imagina tu construir a casa Que a pessoa muitas vezes vai viver ali Até se aposentar Vai criar filhos, netos Vai ter memórias afetivas naquela casa Então essa concretização é de suma responsabilidade Então essa confiança Ela tem que existir desde o princípio E a gente sempre na transparência E na honestidade com o nosso cliente também Muito bem E esse diferencial, esse propósito Priorizado pelo escritório É determinante Tendo em vista a competitividade Do setor da arquitetura Mas também temos que considerar Que o segmento da construção civil É pujante na região central do estado E fomenta muito bem este setor Com certeza Joana, Santa Maria é um polo da construção civil Assim, cada vez emergente, maior E nós estamos aí inseridos nesse segmento Trabalhando da melhor forma possível Considerando que o escritório prioriza projetos autorais Saindo do básico E buscando a essência da personalidade do cliente Como o método utilizado pelo escritório Para atingir tais objetivos? Existe uma etapa No início Dessa conversação com o nosso cliente Que chama briefing Então nesse briefing A gente vai tentar ao máximo Extrair todas as informações O que o cliente gosta Quais as dores do cliente Quais são as suas reais necessidades O que ele prospecta de melhor Para essa nova etapa Que é esse novo projeto Para ele Então essa etapa Ela é muito importante E ela demanda De um tempo Bem longo de conversa Esse tempo Gira em torno de duas A três horas Então a gente marca Com o cliente No escritório Num dia Que fique bom Para ele A gente se adequa A rotina do nosso cliente Porque a gente trabalha Com clientes exigentes E que não tem tempo A perder Então Mas esse tempo Não é perda Esse tempo É aonde Nós vamos Entrar na mente E no coração Do cliente Da melhor forma possível Com perguntas pontuais E de uma forma descontraída É um tempo Com qualidade Para executar Da melhor forma O projeto O projeto Então Essa Essa colaboração Do cliente É fundamental Porque um bom projeto Ele sempre inicia Com um bom briefing Que é onde a gente Disseca Literalmente O cliente É o começo de tudo É o começo de tudo É o norteador Das tomadas De decisões De todos os detalhes Que vão compor Esse projeto Tanto falando Em arquitetônico E interiores Compreendemos com isso Um vínculo forte Estabelecido com o cliente E através de uma atuação Personalizada E bastante criativa A gente tem isso De guiar o cliente No momento em que existe A confiança Depositando a confiança Em nós Em nosso escritório O cliente se sente seguro Nossas tomadas De decisões E até dos nãos Que a gente tem que dizer Para ele Em determinados pontos Que eles querem algo Que a gente sabe Que não é o melhor Sim Falando projetualmente Falando E aí entra Assessoria especializada Com certeza Então um arquiteto Ele não faz A gente ouve muito Esse jargão Giovana Vamos fazer um projetinho Um desenho Não Em projetos Não existe isso Não existe projetinho Existe ou projetos É o sonho do cliente É o sonho do cliente E o conhecimento A capacitação É o envolvimento Do profissional Do profissional De arquitetura Também ouvimos Muitas reclamações Que a dor de cabeça Pode ser dor de cabeça Para nós Profissionais De arquitetura Os desabores Ficam para o escritório Para o escritório O cliente Ele tem que sentir Esse momento Prazeroso Sabe De forma Assim Que ele se envolva Com as questões Mas que traga Um bem estar Traga felicidade Exatamente E quais as áreas De atuação Da vivace De arquitetura Hoje O nosso foco Principal É o residencial Arquitetônico E o projeto De interiores E o paisagismo Ele entra Para pontuar Questões Assim Bem específicas No projeto Sim E temos tantas opções De materiais Para compor Tanto projetos internos Quanto externos Que esse fato Corrobora Com a necessidade De uma assessoria Para auxiliar Na assertividade Destas escolhas E com certeza Santa Maria Ela está muito bem Servida Nesse ponto Temos excelentes lojas Em Santa Maria Excelentes parceiros De marcenaria De material de revestimentos Que tem Tem produtos De design A nível Nacional Assinado Por designers Famosos Então Santa Maria Ela tem Excelentes profissionais Não precisamos Buscar fora Que a gente tem Aqui Acaba atendendo Até a região Toda a região central Do estado Com certeza Carla Para fecharmos A nossa entrevista Para quem quer conhecer mais Sobre os projetos Que a Vivaste Está executando Como acessar Como acessar a empresa Então nós estamos Presentes Nas mídias sociais E no nosso site Que é o www.vivastearquitetura.com E no Instagram O nosso arroba É Vivastearquitetura E lá tem Todas as informações Tem o WhatsApp Tem o nosso e-mail Que pode entrar em contato Conosco E o nosso escritório Fica na rua Tupinambá Número 21 No bairro Camobi Faça o acesso Pela faixa velha E faça o estacionamento Também Então Está lançado o convite A quem quiser Entrar em contato E nos conhecer Melhor Marcarmos um horário Para ir visitar o escritório Tomar um café Desfrutar de uma conversa Conosco Serão muito bem-vindos Realmente A Vivaste oferece Um espaço amplo E de fácil acesso Localizado em Cabubi No maior bairro De Santa Maria Trazendo essas Fraterísticas essenciais Para o público Que prima por este conforto Não é mesmo? Parabéns pelo trabalho Que a Vivaste A arquitetura Vem desenvolvendo Com confiança Com transparência E com atualizações Constantes Fruto de um trabalho Exitoso E pautado Na ética Na seriedade E profissionalismo Desejo Longevidade A Vivaste Arquitetura Que atende Santa Maria A região central E também Todo o estado Obrigada E até mesmo Outros estados Obrigada Giovana Mais uma vez Por esse espaço Por desfrutar Desses momentos E trazer A comunidade Santa Mariense Um pouco Do nosso trabalho Eu que agradeço Foi um imenso prazer Recebê-la aqui E o jornal Continua A sua disposição Obrigada A seguir No bloco direito A presença Do major Frank Hernani Schweinitz Comandante Do colégio Tiradentes Da brigada Militar De Santa Maria Volto em instantes Complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência Em saúde Em saúde Em saúde No interior Do Rio Grande do Sul Uma estrutura Que integra O hospital Astrogildo de Azevedo A policlínica Provedor Wilson Aita E o hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe Multiprofissional E equipamentos De tecnologia De ponta Para ser referência Em múltiplas Especialidades Olá Hoje apresentaremos O trabalho desenvolvido Pelo escritório Vivacity Arquitetura E quem dá vida A esses projetos Somos nós As arquitetas Carla e Briane Convidamos a todos A acompanharem o programa E conhecerem um pouco mais Do nosso trabalho Neste projeto O conceito Foi elaborar Um espaço Contemporâneo Atemporal Leve E que refletisse A personalidade Da nossa cliente Nesta parede Destaque Da cabeceira Usamos um elemento Considerado clássico Um boiserie Porém Demos uma atualizada No uso Colocando um papel De parede Contemporâneo Para compor O ripado Onde foi anexado A TV Ele é multifuncional Mas aqui Foi utilizado Com a função De uma barreira Visual Ao acesso E que assim Acaba dando Maior destaque A penteadeira Nesta parede Onde encontra-se A escrivaninha Ela cumpre Duas funções O espaço De estudo E armazenamento Onde a nossa cliente Usa para fazer As suas makes E os seus posts Que ela ama fazer Posto de molas Favarin Com a tradição De 52 anos Em serviços Autorizados Para grandes empresas Em nível nacional E internacional Ao longo Da sua trajetória O posto de molas Favarin Recebeu vários prêmios De qualidade profissional E empresarial Local E estadual É especializado Em suspensões Pneumáticas Convencionais Sistema de válvulas Pneumáticas Sistemas de freios Escapamentos E válvulas Conta com um grande Estoque De molas E peças Para venda Faça uma revisão Periódica Para a sua segurança A cada 100 mil Km rodados Molas Favarin Destruidora De molas E peças E posto de molas Favarin Empreendimentos De Luiz Favarin E filhos Em atuação Desde 1969 Molas Favarin E posto de molas Favarin Avenida Oswaldo Cruz 1442 Em Santa Maria É um sonho De apartamento É o meu sonho De apartamento E gente Vem comigo E olhem essa vista Eu acredito Que a maioria Das pessoas Tenham este sonho Duas sacadas Olha o tamanho Dessa sala Vem comigo E olha O que é A vista Desse apartamento É deslumbrante Gente Olha o espetáculo Desse salão De festas Se os móveis São sacaram Vocês conseguem Imaginar a qualidade Desse empreendimento É muito lindo Eu tô tão feliz É o lugar que eu confio Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Vou na Cia dos Bichos É o lugar que eu confio É o lugar que eu confio Eu tô tão feliz Eu vou na Cia dos Bichos Eu vou na Cia dos Bichos Cia dos Bichos Olha se é demais Bloco Direito Um convite Sul Contábil Assessoria Empresarial O Bloco Direito De hoje Conta com o prestígio Do Major Frank Hernani Schweinitz Comandante do Colégio Tiradentes Da Brigada Militar De Santa Maria Que nos contará A história do Colégio Tiradentes Um referencial Em ensino público E luz de presença Em nossos estúdios Seja muito bem-vindo Major Satisfação Giovana Agradecemos mais uma vez O convite É um prazer enorme Participar do teu programa Tão conhecido E destacado Mais uma vez Obrigado pelo convite Que bom Estamos à disposição Eu que agradeço Sua presença Corrobora para o sucesso Do jornal Major Gostaria que você apresentasse Aos nossos telespectadores O Colégio Tiradentes E como se deu A sua construção O Colégio Tiradentes A bem da verdade Ele Na sua gênese Começou na década De 80 Ainda em Porto Alegre Dentro da Academia De Polícia Militar Foi o primeiro Foi o primeiro colégio Tiradentes Que teve início Já com a finalidade Inicial De incluir somente Meninos Que possivelmente Futuramente Seriam os cadetes Da Academia de Polícia Militar Com o passar do tempo Começaram a ser Aceitas meninas Também E aproximadamente 2008 2009 Começaram a ser Difundidos Pelo interior do estado Hoje Os Colégios Tiradentes Se encontram Em número de 8 7 em pleno funcionamento Passo fundo Se eu não me engano Teria sido o segundo Depois veio Ijuiz Santo Ângelo Santa Maria São Gabriel E Pelotas Além do de Porto Alegre Agora teremos O de Caxias Que ainda tem previsão De início das aulas Este ano Serão 8 Tiradentes Integrantes Dessa família Dessa rede Administrada Pela Brigada Militar Onde a equipe diretiva É composta Por policiais militares E os docentes São cedidos Pela Secretaria de Educação É uma parceria Que tem dado certo Giovana Sim Percebe-se Pelo sucesso Tanto é Está sendo ampliada Exatamente E os fatos Os resultados Têm deposto A favor Dessa proposta Que parece Ter funcionado Muito bem Certamente E a unidade De Santa Maria Ela possui Quantos anos De existência Ela aniversariou Em setembro Do ano passado Completando 13 anos Já 13 anos De existência É importante Nós ratificarmos Que é um colégio público Escola pública Com matriz militar Com matriz militar Não é major Exatamente E está localizado Junto ao complexo Da brigada militar Junto ao primeiro Regimento de polícia Montada Mas bem Reforçando as tuas palavras Afastar um pouquinho Aquele estereótipo De que é uma escola Privada E não é uma escola Privada É uma escola Pública Que deu muito certo Muitas pessoas Desconhecem Essa informação Consideram que O colégio Tiradentes Teria que ser Necessariamente Uma escola privada Existe Existe essa informação Essa distorção Não sabemos exatamente O porquê da origem Mas ela existe Ela existe Mas a partir de agora Para o telespectador Do jornal Vai ficar muito claro Que o colégio Tiradentes É um colégio público Perfeito E como é realizado O processo seletivo O processo de inclusão Dos alunos Para que eles possam Estudar na escola E quanto a modalidade De ensino Major Hernani Devido ao número Considerável de candidatos Não há como fugir A um processo seletivo E o mais democrático Que conhecemos No momento ainda É o concurso Sim Então nos meses Entre agosto e setembro O departamento de ensino Da Brigada Militar Libera um edital Informando Como se dará O processo seletivo Daquele ano A nossa característica Aqui em Santa Maria São 60 vagas E elas seguem Ali uma ordem De partilha Para dependentes De policiais militares Para dependentes De bombeiros militares Haja vista Que os bombeiros Hoje são uma instituição Apartada da Brigada Militar Para oriundos De escola pública E para comunidade Em geral Ou ampla concorrência Ou seja Nós teríamos inicialmente Quatro divisores Ali Para de uma forma Um pouco mais democrática Partilharmos Essas vagas Cada segmento Concorre na sua área Não havendo preenchimento Pleno Busca-se na suplência Esse preenchimento Os alunos Realizam um teste Após aprovação No exame intelectual 25 questões de matemática 25 de português Exame médico E depois Uma testagem física E aguardam Os resultados Ótimo Essa informação É muito bem-vinda Salientar que as vagas Não são restritas Para os dependentes Dos profissionais Da área de segurança Pública E que estão também Disponíveis Para a população Para outros segmentos Elas são partilhadas E o edital Traz isso De forma bem esclarecida Bem didática De fácil compreensão Para os interessados Major Hernani Em relação A qualificação Do ensino Quais as estratégias Particularidades E as características Da escola A nossa matriz É militar Nós Enxergamos Na disciplina Um suporte Formativo É difícil Dar continuidade A algo Ou fazer com que Ele se torne Exitoso Sem que tenhamos Essa disciplina E isso ali No nosso colégio É algo muito difundido Sem que isso Represente Qualquer tipo De hostilidade Aos nossos candidatos Aos nossos alunos Eles terão Que usar um uniforme Elas terão Que ficar com o cabelo preso Os meninos Com o cabelo curto E alguns outros Princípios Precisam ser observados Disciplina Hierarquia Moral Ética Responsabilidade E cidadania O colégio Não se preocupa Só com a questão Pedagógica Por si Nós temos diversas Outras atividades Desde o esporte A atividades culturais Desde gincanas Como eu já disse Culturais Que buscam premiar Aqueles que se destacam Intelectualmente Como também Como também outros trabalhos De cunho social Compostas por policiais militares Mas a nossa coordenação pedagógica Nossa supervisão escolar Hoje exercida Pela professora Ana Paula Palmeiros É uma área Inviolável Somente os profissionais Opinam sobre aqueles setores Eu não cometo ingerência Nessas áreas E essa observância A esses detalhes Esses diferenciais Eles permitem Que essa parceria funcione Exorcizando aquela imagem negativa De repente Um diretor do colégio Sem formação pedagógica Possa interferir Na qualidade do ensino Isso não existe Esse divisor de águas É respeitado rigorosamente Essa linha Não sofre Um fragmento De milímetro De afastamento Da retidão É um respeito Para De acordo com as áreas De atuação De cada um E sobretudo Os valores Da instituição Brigada Militar São levados A sala de aula A sua disciplina As suas regras E a grande Preocupação Com a formação Intelectual Que certamente Traz uma consequência Muito positiva Que é a aprovação No vestibular Ela é uma consequência Giovana Ela se torna Uma consequência De um ambiente Onde o aluno É sabedor Que ele precisa Chegar no horário Para poder sair No horário Fazer silêncio Quando o professor Fala E o professor É a mais alta Autoridade Dentro de sala De aula Ele é incontestável Ele é soberano E professor Não é tio É professor Os pronomes De tratamento São bem vindos Temos uma prática De reconhecer Os alunos Que se destacam Meritoriamente Não só Pelas suas potencialidades Culturais Intelectuais Mas a solidariedade Como eu já manifestei Nas várias áreas Que atuamos E é feito Um reconhecimento A título Motivacional Nada que se pareça Com uma competição Que venha ferir Que venha apresentar Derrotados Não A regra É que todos Saiam vitoriosos Certo Major Eu considero importante Você desmistificar Em relação a esse rigorismo Que ouve-se muito Falar sobre a imposição De um regime severo Rígido Na escola Existe Essa pecha Que os nossos alunos Experimentariam Algum tipo de bitolação Nada melhor Que questioná-los A respeito Para saber Se eles se sentem Assim Tão hostilizados Nós acreditamos Que não Nós entendemos E temos a convicção Que os alunos Que estão conosco Se sentem muito A vontade Naquele ambiente Porque eles se sentem Valorizados Eles se sentem Valorizados O fato de usarmos Pronomes de tratamento De termos que Prestar contas De alguns eventuais Deslizes Isso é Para a vida Isso não é Só no colégio Tiradentes E o fato De limpar Aquilo que nós Costumamos sujar Também não costuma Gerar nenhum Trauma psicológico Em nenhum aluno Limpar a sala De aula Que ele ajudou A sujar E por que não Os próprios sanitários Que ele usa Mesmo que ele não Faça em casa Isso não hostiliza De forma alguma Isso é educação Isso é educação Nós acreditamos Até que Contribuímos Nesse ponto Nossos alunos Não costumam Reclamar Não costumam Reclamar Dessas atividades Eles sabem Que são eles Que utilizam Dentre outras Pequenas coisas Que nós poderíamos Ficar enumerando Exaustivamente Mas aí Fica aquela pecha Né Joana Tem que conhecer o colégio Tem que ir pra lá Um pouquinho Pra ver todas as suas Rotinas Porque talvez Não seríamos tão felizes Numa síntese Sobre o que é Viver um colégio Embora Ele esteja afastado Assim da sua Sua verdadeira Potencialidade Por dois anos Por razões Que todos sabemos Toda a humanidade Experimentou isso Mas tão logo Dias melhores Se aviziem O colégio Volta a funcionar Na sua plenitude Em dois turnos Mas nesse momento A escola também Se adequou Compreendendo O momento De mudanças Necessárias Tivemos o apoio Dos pais A família Apoiando Fica bem mais fácil Né As famílias Presentes Entenderam A necessidade De E o colégio Precisou Modernizar-se Rapidamente E acreditamos Não ter decepcionado E quem melhor Pode falar Sobre isso São os nossos Ex-alunos É a propaganda Ou a crítica Mais confiável Parte dos ex-alunos Muito bem Perfeito Major Ficou bem Esclarecida Todas essas questões Né Para quem Desconhecia A filosofia Da escola Né E na condição De comandante Do colégio Tiradentes Da brigada Militar De Santa Maria Qual a sua mensagem Para os alunos Pais E comunidade Né Quais são as expectativas Para o futuro Da escola Especialmente Para 2022 Ano Que começamos A trilhar Otimismo Comecemos com otimismo É Tentar enxergar Dias melhores Com responsabilidade E mais uma vez Fazendo um chamamento Que é antigo Que não é nada Personalíssimo Que eu não avoco A responsabilidade Hipótese alguma É Que a família Continue presente Os pais Estando presentes Independente Daquele momento De afastamento Dos filhos Do ambiente escolar E mesmo que retornemos Ao presencial Que é um desejo Pleno A família Tem que continuar Apoiando Ela não pode Acreditar Que mandou o filho Para o colégio E fez a sua parte Nós insistimos Muito para que os pais Para que as mães Para que os responsáveis Continuem Sempre nesse processo De fiscalização Porque isso acelera Isso amplia Isso potencializa O processo de ensino E aprendizagem Dos nossos alunos Eles vão render Muito mais Tendo a presença Da família No sentido De ajudar De acompanhar De se interessar Pelo que está acontecendo E não De um afastamento De um virar as costas Achando que o colégio Vai resolver Todos os problemas Não O colégio É um facilitador Mas essa responsabilidade A família Não pode transferir Então há um pedido Que nós fazemos Porque nós já Estamos sendo atendidos Nós gostaríamos De multiplicar Esse entendimento Até mesmo Para que em outros colégios Isso seja tão latente Tão presente Quanto é no Tiradentes Para que esse êxito Seja multiplicado Porque esse Estado E esse país Precisam disso Importante Suas colocações Linda mensagem Eu agradeço Sua disponibilidade E esclarecimentos Relevantes Sobre o colégio Tiradentes Que ao longo dos anos Vem demonstrando Solidez e tradição Em apresentar Um aprendizado De excelência Estando entre Os mais conceituados Colégios públicos Do Estado Do Rio Grande do Sul Foi um privilégio Tê-lo aqui Em nossos estudos O privilégio foi meu Agradeço o convite Estamos sempre À disposição E cumprimentos Pelo teu trabalho Obrigada Volte sempre Major Voltaremos E na sequência No Bloco Saúde Bem-Estar Uma entrevista Com a empresária Daiane Pulman Velasquez Volto ao pós-intervalo Já te imaginou Num belíssimo apartamento Um por andar Com lareira Churrasqueira Lindo e projetado Com um dos melhores arquitetos Da nossa cidade Salão de festas Academia Piscina Três dormitórios Com suíte Ampla Venha conhecer comigo Eu vou te apresentar Um dos melhores empreendimentos E apartamentos Da nossa cidade Tchau 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 Essa é a nossa equipe Sibrama Policlínica Nossa gerente Sandy Nossa consultora de vendas Andréa e nossa subgerente Silvia. Muito obrigada a todas elas que atendem tão bem os nossos clientes e que nós esperamos aqui na sua próxima visita. Eu sou a Sandy, gerente da Cibrama Policlínica Wilson Aita. Nós trabalhamos 100% com marcas brasileiras garantindo conforto, qualidade e estilos para nossos clientes. Aguardamos vocês, clientes queridos, que venham nos visitar e essa equipe está pronta para recebê-los. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de Referência em Saúde no interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de ponta Para ser referência em múltiplas especialidades Você está assistindo o Jornal de Giovana Felice Apoio, acessórios e looks, mpilal, inbuilt, clínica e beleza profissional Bloco Saúde e Bem-Estar Convite Sibrama Tradição em Estar na Moda A convidada do Bloco Saúde de hoje é a empresária Daiane Polman Velasquez Que abordará questões pertinentes à saúde ocular através das lentes solares Daiane é diretora da Ótica Norberto Tecnóloga em Optometria Técnica em Ótica Professora e coordenadora do curso de Ótica do Instituto SEG de Santa Maria Um prazer contar com sua distinta presença aqui em nossos estúdios Seja muito bem-vindo O prazer é todo meu estar aí com vocês, contigo Muito obrigada pelo convite É um assunto tão importante, né? E eu fiquei lisonjeada pelo convite Muito obrigada por me chamar aí para estar aqui contigo Que bom, da mesma forma E obrigada pela confiança no Jornal Estamos vivenciando a estação mais quente do ano O verão, né? Cujos raios solares são mais incidentes Então nada mais apropriado do que falarmos sobre lentes solares Pauta selecionada para o Bloco Saúde de hoje Isso mesmo Daiane, qual a importância de proteger os olhos dos raios solares? É muito importante, né, Giovana? Os olhos, eles, assim como a nossa pele Ele também precisa de proteção solar Porque também pode queimar, pode danificar os nossos olhos Com o excesso do sol exposto a ele Os nossos olhos, eles já têm uma proteção natural Através da pupila Que é um músculo que a gente tem no olho Que ele se protege da claridade, né? Mas o óculos solar é como se fosse o protetor solar da pele É mais uma proteção que a gente previne, né? Inclusive de várias doenças, né? Oculares e também previne também do sol Que é muito forte, fica muito ofuscamento, né? A gente está numa semana intensa aí de sol Aqui em Santa Maria O verão aqui na nossa cidade é intenso Então é importante, sim, cuidar dos olhos Como a gente cuida da pele É significativo, então, proteger-se dos raios solares, né? Como você ponderou Podem ser altamente nocivos à saúde visual, né? E também ao funcionamento do sistema ocular Exatamente, exatamente Nós falávamos nos bastidores E como bem dito por você Que uma questão é fazer sombra aos olhos, não é mesmo? Outra questão é a proteção, né? Que vai muito além da estética e do estilo Exatamente Tem lentes solares, né? Sem procedência Que só fazem a sombra, né? E o olho não fica protegido Porque não tem o filtro adequado Não tem a proteção, a gente diz UVA, UVB Então a lente solar tem que ser de procedência Para conter esses filtros Que nos protegem, né? Nos previnem do excesso do sol Nos protegem e nos previnem de doenças, né? No caso Então por isso que tanto o sistema ocular visual Ele vai estar sempre protegido Se a lente solar tiver procedência Importante essas suas observações E agora vamos tratar de um assunto Muito pouco abordado Que é sobre o público infantil É recomendado lentes solares para as crianças? É recomendado É recomendado sim Tem oftalmologistas Isso depende muito assim do médico, né? Mas tem médicos assim Que já indicam a partir de um ano Dois anos de idade Então o público infantil Ele ainda está com o olho em formação Aquele olhinho ainda está em desenvolvimento Aí sim precisa proteger dos raios solares Eu não sei se os telespectadores também vão lembrar Mas parece que a cada ano que passa O sol é cada vez mais intenso, né? A gente tem uma impressão A incidência dos raios é maior A gente tem uma impressão Que há anos atrás não era tão calor E não era tão forte o sol Como está nos anos atuais, né? Não sentíamos tanto também, né? Exatamente Então é mais um motivo para proteger as crianças Que estão com aquele olhinho em formação E tudo mais E nós como óticos, né? Eu me enquadro nessa profissão, né? Como ótica Nós sempre dizemos assim para os pais Que aparecem, né? Por exemplo, aparecem lá na nossa empresa Na nossa loja Para comprar óculos solar para o seu filho A gente sempre indica assim Cores, tons claros Do óculos solar Não deixar muito escuro Para a pupila da criança também Trabalhar direitinho, né? Fazer a miose e a midriase ali Como é a nossa proteção natural Então a gente indica assim Tons clarinhos para as crianças, né? Um marrom mais clarinho Ou um cinza mais claro E vale o alerta aí para os papais E para as mamães, né? É importante até fazer uma campanha De esclarecimentos para o público infantil Sim, porque muitas vezes os pais Ai não, ele vai quebrar rápido o óculos Aí acaba comprando um óculos De não procedência Sim Que na verdade só vai prejudicar Exato Só vai fazer a sombra E não vai ter o filtro adequado Poderá até acarretar em consequências futuras Exato E o contrário vai refletir positivamente Na visão da criança Isso mesmo Falando então em relação A coloração dos filtros solares Existem diferenças a serem consideradas Sobre as lentes O tom das lentes, por exemplo A opção pela lente preta Ou pela marrom Ou pela espelhada Exato Tem diferença sim Tem diferença porque cada filtro Cada cor de filtro, né? Das lentes Ela é indicada para uma atividade Por exemplo Até é interessante falar isso aqui Porque às vezes os telespectadores Também não vão saber, né? Na hora de comprar o seu óculos solar Por exemplo Quer comprar um óculos solar para dirigir Pegar a estrada Eu dirijo todo dia Dirijo bastante na cidade O que a gente recomenda, né? Os óticos, né? A gente recomenda muito As lentes marrons para dirigir Por causa do retrovisor do carro Porque a lente marrom Ela deixa Ela ilumina mais Ela deixa mais clara a imagem Então para uma estrada Para quem dirige bastante O interessante Olha que informação interessante Exatamente É interessante comprar um óculos solar marrom Com o filtro marrom, né? A cor da lente marrom E também o cinza, né? O pessoal fala muito da lente cinza Que é uma das mais vendidas Que uns falam preto Mas na verdade A gente chama de cinza De cinza É, de cinza O filtro cinza É para quem está Naquele sol mais intenso Por exemplo Está numa praia Está ali curtindo a praia Na areia Coloca o filtro cinza ali Que ele vai fazer bastante sombra Vai proteger E ao mesmo tempo Diante daquele sol, né? Vai ter proteger E vai deixar a imagem também Bastante nítida O filtro cinza Ele também é bastante recomendado Para pessoas acima de 60 anos Porque faz uma sombra melhor, né? Então deixa mais confortável a visão Então para aquele olho Que já está mais envelhecido Já está em processo de envelhecimento Está mais cansado Exatamente O tom de cinza É bem indicado A gente também costuma falar Dos espelhados, né? Exato Os espelhados agora no verão Eles são bastante rendidos Estão em alta Estão em alta Porque eles também auxiliam Naquela Na reflexão da água, né? Então para quem vai também Para uma praia Quem curte bastante a piscina Vai para a piscina O óculos espelhado Faz com que aquele reflexo Amenize bastante Aquele reflexo Que vem da água Assim como o pessoal Que vai para a neve Vai esquiar No inverno Também é recomendado O filtro espelhado E esses são detalhes Desconhecidos da população, né? São detalhes que a gente fala muito No nosso setor Assim, de ótica, né? Então a gente Auxilia os nossos clientes Na hora da compra E deve ser frequente As pessoas não observarem Esses detalhes No momento de adquirir O seu óculos, né? Aham Mediante uma orientação Exatamente A orientação é importante E às vezes tira até O cliente da dúvida Levo esse ou levo esse? Porque o cliente Às vezes busca somente A estética Mas ali a cor do filtro Tu tendo essa informação Já auxilia melhor, né? Ótimo Tem também as lentes polarizadas, né? Todas as lentes De todas as cores Elas podem também ser polarizadas Que dá uma nitidez melhor Na imagem Então a lente polarizada É bastante procurada Principalmente para os homens, né? Para uma pescaria Para a direção também Então é bem interessante Olha que relevante Então elucidar sobre A tonalidade apropriada Da lente É preponderante Porque vai refletir Na qualidade visual Exatamente Isso mesmo E também a gente Sempre auxilia Para quem quer Aquele óculos mais colorido Um vermelho Ou um amarelo O filtro vermelho e amarelo Não é indicado para o sol É indicado mais para a tardinha No final da tarde Fim de tarde Fim de tarde Ou à noite Também são indicados Os tons mais coloridos Assim Muito bem Você ministra aulas de ótica Há oito anos Certamente que este assunto Deve estar entre tantos assuntos Que você trata em sala de aula Sim, sim A escola segue Tem o curso técnico em ótica Há 14 anos E faz oito anos Que eu sou professora Lá na instituição E sim O assunto filtro solar Ele é bem abordado Com os alunos Quem está fazendo O curso técnico em ótica Tem que saber orientar Os seus clientes Na hora da venda Sobre filtro solar Sobre a cor ideal Para a atividade do cliente Então esse assunto É muito importante Muito importante E você é uma referência No segmento Pela ética Com que você conduz Essas relações Junto aos seus colegas De profissão Parabéns Muito obrigada Por fim Precisamos então Informar aos nossos Telespectadores Quais os filtros solares Que você disponibiliza Na ótica Norberto Ah então Nós temos Na nossa empresa Nós temos todos os filtros A gente procura ter Ali uma variedade Intensa Porque tem aqueles clientes Que gostam da lente Mais escura Tem os clientes Que gostam da lente Mais clarinha Tem aqueles clientes Que gostam Só daquele quebra branco Só um tomzinho Sabe E também A gente faz muito Na ótica É óculos de grau Solar Então isso Sai sempre Todos os dias Principalmente Em época de verão Começa a esquentar A gente auxilia Assim o nosso cliente Que usa óculos de grau A colocar o grau No seu óculos solar Que também Enxergar no sol É muito bom A gente não tem que enxergar Só na sombra O sol da noite A gente tem que enxergar No sol também Enxergar as coisas bonitas Da da natureza Exatamente Que bom Daiane Trazer ao programa Este assunto Sobre lentes solares Em especial No alto verão Certamente Foi muito produtivo Para quem Assiste o Giornal Então eu quero agradecer A sua participação Aqui no nosso programa Parabéns pelo reconhecimento Da sua atuação E desejo muito mais Sucesso Na trajetória E muito sucesso Para a família Ótica Norberto Muito obrigada Eu agradeço muito O convite Mais uma vez Eu acredito muito Em programas assim Como o teu Eu acho Para a nossa comunidade Santa Mariense A informação Quanto mais informação A gente tiver No nosso canal local Melhor vai ser Então muito obrigada Muito obrigada Pelos elogios E isso é isso Obrigada Obrigada pelas palavras Pela consideração Ao programa Fiquei muito feliz Em recebê-la aqui E o programa Continua à sua disposição Muito obrigada Confira no bloco Cultura de hoje A participação artística De Juliana Pires E Matheus Lopes Não saia daí Na sequência Tem mais Giornal Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de Referência em Saúde No interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra O Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de ponta Para ser referência em múltiplas especialidades É um sonho de apartamento É o meu sonho de apartamento Gente, vem comigo e olhem essa vista Eu acredito que a maioria das pessoas Tenha um eixo sonho Duas sacadas Olha o tamanho dessa sala Vem comigo e olhem o que é a vista desse apartamento É deslumbrante Gente, olha o espetáculo desse salão de festas Se os móveis são sacaros Vocês conseguem imaginar a qualidade desse empreendimento É muito lindo Eu tô tão feliz É o lugar que eu confio Vou vaciar dos bichos Matei de tudo o que os meus pais precisam Pra eu ficar mais feliz e lindão Eu tô tão feliz Vou vaciar dos bichos É o lugar que eu confio Vou vaciar dos bichos Pra agradar o seu melhor amigo Tem banho, tem remédio e razão Eu tô tão feliz Vou vaciar dos bichos É o lugar que eu confio Vou vaciar dos bichos Eu tô tão feliz Vou vaciar dos bichos Eu vou vaciar dos bichos Eu vou vaciar dos bichos Olha se é demais Olá Seja bem-vindo ao setor Pet Shopping do Patronato Shopping Onde você encontra tudo para o seu animal de companhia Trabalhamos com uma completa linha de rações para cães, gatos, pássaros e demais pets Produtos de marcas reconhecidas nacionalmente Com foco em qualidade nutricional e atendimento consultivo Contamos com uma ampla linha de acessórios para o seu pet e uma completa farmácia veterinária Aqui no Patronato Shopping Você encontra a clínica veterinária Atendendo a todos os protocolos vacinais Exames, consultas e cirurgias Além de um espaço climatizado Para estética e cuidados com o seu animal pet Visite-nos Será um prazer em atendê-los Bloco Cultura Um convite TecnoSom Instalação de som E alarmes Quando sono, sono, sonho, al horizonte, manda le parole Quando tocchi a luce e luce in una istanza quando manca il sole Se não ci sei, tu com me, com me Su, le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso Chiedi dentro me la luce che hai encontrato per strada Onde partirò? Ai, sim, quem mora mai? Vido, talvez, santo, conté Adesso, sim, vivrò conté Partirò Abrimos a Editoria Cultura de hoje com um clássico de Andréa Botticelli Na voz de Juliana Pires e Matheus Lopes no violão O duo Juliana Pires e Matheus Lopes formam uma dupla Que há oito anos se apresentam em Santa Maria e região Em casamentos, eventos formais e congressos Onde buscam levar um estilo diferenciado Mesclando música erudita, popular e rock clássico para seus shows Aliado a esse repertório selecionado Buscam principalmente emocionar seus ouvintes Unindo qualidade técnica e sensibilidade artística A dupla também atua na área da educação musical No município como professores, fundadores do coral Ilumina Coral Astraday e o coral magnífica do Colégio Maísta Santa Maria Uma honra contar com o brilhantismo de vocês Nesta primeira edição inédita de 2022 do Giornale Sejam muito bem-vindos Obrigado, Giovanna Muito obrigada, Giovanna É um prazer, é uma honra estar aqui Obrigada pelo convite Que bom, eu que agradeço Juliana Pires, cantora, autodidata Professora de canto, piano, inglês Protagonista de Três Corais Regente de Três Corais Não poderia ser diferente sendo filha de quem você é, não é mesmo? Nosso renomado artista, artista da nossa terra Beto Pires Sou suspeita para falar Meu primeiro professor que me inspirou muito Ainda me inspira muito como cantora, como pessoa E é um grande prazer, um grande honra também ser filha dele Poder ter essa oportunidade de aprender com ele De ouvir tanta música maravilhosa Aprendi a cantar com ele também E poder levar esse legado aí para os nossos alunos Excelente, é um talento que está no DNA Eu quero que você conte para os nossos telespectadores Sobre sua linda trajetória artística Que encontra-se em Franca Ascensão Bom, por onde nós começamos? Eu comecei com o meu pai nos palcos Desde criança, cantava muito com ele Era muito tímida Ele foi explorando essa parte de música Porque ele percebeu que eu e minha irmã Éramos muito afinadas E é claro que como... Tinha muito potencial Tinha potencial E ele não ia deixar passar Ele escolhia músicas Toquinho, Aquarela Medava-se Deus do Zé Ramalho Quando eu era criança também Então, é algo que eu cresci com muita alegria Porque eu gosto muito de música Desde muito nova É uma paixão mesmo Você continua nova E ele me ensinou Não, mas desde criança, né? Mas, desde os meus sete aninhos de idade Ele me convidava para ir nos palcos com ele também Aí eu, às vezes, não queria ir De timidez, era muita gente Mas foi assim que eu comecei, né? Daí agora, depois de alguns anos Eu conheci o Matheus Que também vem da família musical E nós estamos... Sim, uma outra etapa da vida Uma outra etapa Aí é muita coisa para contar também Muita coisa a gente passou junto aí No mundo da música E com tanto nós nos eventos Quanto com nossos alunos Mas é uma trajetória lindíssima Que a gente tem muito amor Muito amor por tudo que a gente faz E é um orgulho para nós santamarienses Termos aí artistas do porte de vocês Com essa magnitude de voz, de talento Muito obrigada E essa sua história também serve de estímulo Para tantos outros jovens Ao estarem voos na carreira artística E contando, sobretudo, com o apoio da família Que é fundamental, né? Que ambos podem contar Exato Nós temos alunos incríveis Incríveis Tanto do Ilumina Quanto do Magnífica Quanto do Astra E alguns alunos, inclusive, já Querem ir para esse caminho da música Profissionalmente Inclusive, fazer Um curso de música Isso é muito importante Cursar, porque eles levam a música com muito amor Mas com muita seriedade O que a gente tenta passar eles também Isso Ótimo E Matheus Lopes Músico, professor de violão Também protagonista desses corais Queriam saber como é ser esposo Da também artista Juliana Pires E como vocês conduzem essa carreira de vocês no dia a dia? É um prazer, né? Música é praticamente o dia inteiro, né? É, música, música, ensaio Tira música, ensina aluno em casa todo tempo Então, te respira a música, né? E quando eu vou no Sogro, no Beto Mais música Não tem como não aprimorar, né? Diariamente esse talento É o dia inteiro, né? E eu sou formado em Direito, né? Só que daí A música me tomou E não voltei mais para o mundo jurídico, né? Mas eu ainda sinto mais Sim, mas você também tem um DNA artístico, né? Sim, o meu avô O Boris Boris Francisco Lopes O nome dele Tinha cartório em Camubi Tocava bandoneão Muito conhecido Isso, tocava bandoneão Violino e violão Daí o pessoal da antiga do tango aí De Santa Maria Vai lembrar dele Que estiver assistindo Ele era da noite Gostava da festa também Amava a música, né? Como a gente ama também E que bom que vocês continuam, né? Servindo de exemplo Para a família E para muitos outros artistas, né? Dando seguimento aí A todo esse talento familiar, né? Talento que está no sangue E a arte musical Ela realmente requer muita sensibilidade E muita sintonia, né? E essa sintonia é fundamental Para o sucesso, né? Das apresentações A gente percebe essa sintonia Entre vocês, né? Ah, que bom Que bom que fica perceptível Porque realmente Nós estamos fazendo isso Porque é por muito amor mesmo Com certeza E é isso que importa, né? Trabalhar com o que você ama Acho que nós temos muita sorte De ter essa possibilidade E é extremamente gratificante para nós É, é um privilégio trabalhar com arte, né? E eu não esperava que eu ia trabalhar Eu pensei em direita Fazer concurso, fazer, né? E sempre Ela não sempre teve no lado Mas hoje ela tomou a conta da nossa vida E nem pensa em outra coisa, né? Vem toda essa dedicação Toda essa sintonia, né? Muito tempo dedicado, né? Muito amor dedicado Isso aí é o resultado O sucesso, né? Um grande sucesso Que continuará Com certeza Juliana, para concluirmos o nosso bate-papo E irmos para o ponto alto do nosso bloco Que é ouvir, ouvi-la cantar, né? E você no violão Vamos falar sobre, então Esse protagonismo dos corais, né? E como são as contratações Dos eventos, dos shows de vocês, né? E qual é a expectativa para 2022? O que os fãs podem esperar Desta linda dupla? Bom, começando falando sobre os corais Que nós temos muito orgulho desse trabalho Que, obviamente, eu sou suspeita para falar Mas é lindíssimo Porque os nossos alunos também são Muito dedicados Eles têm, né? Uma força, uma dedicação genuína E eles buscam muito outros estilos O coral Ilumina, por exemplo Eles já cantam em 10 idiomas diferentes Porque nós procuramos canções Não só canções de estilo erudito Temos vários estilos Sim, 10 idiomas 10 idiomas Mas nós temos outros estilos Temos canto gregoriano Mas também música popular brasileira Também rock Até Pink Floyd eles cantam, né? Então a gente gosta muito de trazer Tudo de bom Que a gente acha Que a gente seleciona para eles, né? Isso para os três corais E exemplificando Ilumina Que é o coral mais antigo Desde 2014, né? É um coral que tem financiamento Da Lei de Científico à Cultura Apoio da Construtora Jobim também E somos muito, muito agradecidos Porque nós temos essa oportunidade De trabalhar com jovens Que tem tanto pra trazer Em trabalhar com música E tanto potencial Tem alunos ali Que a gente fica impressionado E claro, não só no Ilumina No Astra No Magnífico também E é uma honra E o coral agora Certamente esperamos Voltamos aos presenciais No final de 2021 Que por causa da pandemia A gente teve que fazer aula online E agora esperamos 2022 para os corais Retornar às aulas presenciais Assim como as apresentações Voltar aí em grande escala Com várias apresentações Sim, temos esperança Até pra ter uma esperança Com certeza E esperar que todo mundo Tenha muita saúde Pra retornar também O que é o mais importante E trazer o coral aí Nos palcos de Santa Maria E também do Estado Sim, parabéns por promover Tanta cultura, né? Muito obrigada Nossa querida Santa Maria E região, né? As apresentações de vocês Elas sempre apresentam Grandes diferenciais, né? Impressionante o impacto Que vocês causam no público Eu já tive o privilégio De poder assisti-los Em vários momentos Muito obrigada Significa muito Obrigada Vamos encerrar então O Giornale Com uma música emocionante Selecionada Pela nossa dupla E que não poderia ser Diferente, né? Que é uma música de Beto Pires Essa música Ela retrata Ela traz esperança Como você falou Ela inspira A chegada deste ano Que nós acabamos De adentrar em 2022 Que é um ano Que nos traz Uma expectativa De dias bem melhores Então eu quero agradecer A presença de vocês A amarga o presença É um prazer Participar do programa Muito obrigada E conte conosco Para outras oportunidades também Ah, eu que agradeço Certamente Vou convidá-los Em outra oportunidade Obrigada por estarem aqui Encerramos Essa primeira edição Inédita Do Giornale De 2022 Com os talentosos Artistas Juliana Pires E Matheus Lopes Obrigada pela sua audiência Obrigada aos patrocinadores E apoiadores Até a próxima edição Que seja um sonho Embora curto até Mesmo que até pareça não dar pé Leva pra longe a zanga E troca por um punhado de fé Que seja a vida uma razão pra ser Nesse cantinho bom de se viver Cantar comigo eu não quero saber Quero te conhecer Por que será que amanhã é outro dia E a gente não sabe O que virá Mas se houver esperança Se vai nessa dança Até se encontrar Por que será que amanhã é outro dia E a gente não sabe E a gente não sabe O que virá Mas se houver esperança Se vai nessa dança Até se encontrar Amigo é aquele que se deve ter Pra se dizer na hora o que fazer E esse ombro pra chorar Te espere pra sorrir também É tanta vida É tanta vida que nem vale até Perder o rumo e esquecer da fé Talvez bem perto Talvez bem perto Alguém também precisa Por que será que amanhã é outro dia E a gente não sabe O que virá O que virá Não sabe o que virá Mas se houver esperança Se vai nessa dança Até se encontra Amoro Amor 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 Você assistiu Jornal de Giovana Feliz. Oferecimento Complexo Hospitalar Astrologia do Gisevedo, Imobiliária Praise, Companhia dos Bichos e Vivaste Arquitetura. A CIDADE NO BRASIL